Fala pra mim, não é muito mais um dia, hoje a gente vai gravar um vídeo abrindo o livro do Renaldinho. Vamos que vamos! Câmera, chegue mais perto pra gente poder mostrar pra galerinha. É um livro ilustrado, a princípio é muito legalzinho, caça palavras, jogo de erros, achei e muito mais. Ainda tem um pôster exclusivo. O Caduzinho está super ansioso pra poder abrir com vocês. Vamos começar a abrir, Caduzinho? O Renaldinho, como sempre, se reinventando. Eita! Produção, vamos mostrar pra galera. Primeira página, vem a cara do Renaldinho. Segundo. Onde foi feito. Aqui já tem a palavra. Fala, galera, beleza? Aqui ele fala algumas coisas. Produção, vem com a gente. Temos aqui o jogo dos erros. Eu já achei um. Cadê? Mostra pra gente. Aqui, a girafa. E a chave junto. Não, mas não conta não, pra não acabar com a alegria da criançada, Cadu. É, pula, pula, daqui a pouco a gente faz. Temos aqui a caça palavras. Cadu, vamos procurar a palavra zoológica? Tá bom. Eu acho que isso aqui são as palavras chaves. Vamos ver quem acha primeiro, Cadu, Zoológica? Não, vamos ver se é zoológico, qualquer palavra. Vamos ver quem acha qualquer palavra primeiro. Então tá, vai, qualquer palavra. Achei. Cadê? Aqui. Noite? É, já tá brincado. É, já tá brincado. É só um exemplo. Ih, achei. Zoológico. Eu também achei animais. Cadê? Aqui, produção. Animais. Caduzinho achou aqui. Chega de dar spoiler. Vamos para a próxima página. Descubra os detalhes, não faz parte da imagem principal. Temos aqui a A, B, C, D e E. 2,50. 2,50. É, depois eu tenho que ler que eu não entendi muito bem, não. Produção, vamos para os próximos. Tem o desafio. Depois a gente lê com o cara pra entender. Segura pra estirar. Basicamente, tem que colocar algumas coisas aqui. Produção, vamos para o próximo. O próximo eu achei. É uma brincadeira muito interessante. E bem legal também, né, Cadu? Achei. Calma. Eu não achei nada aí. Ah, olha isso que ele achou. Esse pombinho aqui. Aqui. Passarinho. Já achei mais um. Aqui, ó. Já. Chega, chega. Chega de dar spoiler. Vamos para o próximo. Produção, vamos para o próximo. Risca as letras. Risca as letras X, Y e Z e descubra. Interessante. Pinta pontos. Parece legal. Tchau. Tchau. Gostei. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Para deixe. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Legal, hein Interessante A sombra Esse é legal, Cadu A gente vai ter que achar essa imagem aqui Essa sombra aí A sombra dessa imagem Não sei, vamos ver com calma depois Pra não errar Vamos para o próximo Achei É a mesma brincadeira da página anterior Caduzinho Caraca, eu não consigo nem Você é muito bonito, hein Caraca, brother Já achei dois Não tô me sentindo legal, tá Eu não vou fazer mais esse vídeo com você não Porque assim, eu não tô me dando bem na brincadeira não, Cadu Chega de spoiler Tá bom, tá bom Código secreto Interessante Ah, você gosta desse, Cadu Inclusive você aprendeu isso aqui na escola, né Tem trabalhinhos desse aqui igualzinho no seu livro Muito legal Gente, o Reinaldinha arrasou, hein Jogo dos erros Já achei Ah, para, Cadu, não deu tempo Já falou que achou, que nem achou Aqui, aqui, aqui Cadê? Aqui Cadê? Mato Que mato? Mato e... Meu Deus Verdade Ele tá certo Achei outro Olha minha cara Chega Achei outro aqui, ó Aqui Produção, veio um poxa também bem legal Vamos acompanhar com vocês aí de casa Caduzinho, nem pensar em colar na parede do seu quarto Nem pensar Nem pensar Eu achei, produção Estava faltando alguma coisa aqui Eu achei que poderia vir Não Será que tinha que vir aqui? A sua foto junto, meu filho A sua foto junto, meu filho Não podia vir o autógrafo dele, Cadu? Podia Show, né? Produção, vamos mostrar tudo? Não, melhor não dar mais spoiler Para não tirar a curiosidade das crianças Que querem obter o livro, né? Verdade, tem bastante páginas aqui Galerinha É um livro bem legal Dinâmico Dá para você brincar Estudar E aprender algumas coisinhas também Caduzinho, o que você achou desse livro? Eu achei que é muito legal Tem várias coisas criativas É muito maneiro Isso aí E é bom também que tira as crianças um pouco das... Velas Verdade Galerinha, vou deixar o preço aqui para vocês Eu achei que vale a pena Não é muito caro Neste livro as crianças vão aprender sobre capacidade de concentração Conhecimento, criatividade Percepção visual e coordenação motora É isso aí Parabéns, Renaldinho Até o próximo vídeo Valeu Vem com a família Vai e fui Tchau E aí Vem com a família E aí Vem com a família Amém Tchau E aí Vem com a família